Novo Hamburgo está de olho na Copa do Mundo de 2014. Isto porque o município pode ser uma subsédio da Copa do Mundo. Mas para que a cidade se inclua no centro de treinamento de seleções, é necessário estar nos padrões exigidos pela FIFA. E é por isso que existe o Comitê Novo Hamburgo na Rota da Copa, que tem como presidente Maurício Andrade, que é também o diretor executivo do time do Noia. Olá, Maurício, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Eu agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer um pouco do nosso trabalho. Bem, você como presidente do Comitê, quais são as principais características que Novo Hamburgo tem que ter, não só na parte de estádios, para o treinamento, mas também gastronomia, hotelaria, meio de transporte? Sim. Bom, é indispensável a gente falar de melhorias que a gente acabou tendo de implementar no estádio, para que conseguíssemos agora no segundo catálogo, que deve sair no final de setembro, a inclusão do município. Também tivemos que fazer alguns ajustes na questão de hotelaria. Nós tínhamos um tarifário que estava um pouco excedido, foi renegociado, e a gente conseguiu entrar dentro dos padrões que a FIFA nos exigia. Com relação à gastronomia, a gente tem uma parceria bem interessante com o Sindigastro aqui no município, onde um programa de qualidade continuado vem sendo já feito há bastante tempo, e a gente não é à toa que é reconhecido pela gastronomia, né? Então, eu diria que com relação a isso, nós estamos bem. Sim. Com relação ao transporte, a gente já tem a chegada do trem até o estádio, e isso também é um grande benefício. É um grande benefício. Mas eu diria que a gente conseguiu, numa identificação primária de demandas que a FIFA viria a nos fazer, antecipar algumas coisas. Por exemplo, nós reformamos todo o vestiário do esporte do Novo Buro. Nós compramos material para manutenção e corte de gramado nos padrões que eles exigiam. Melhorias na iluminação do estádio. Ou seja, a gente identificou já no primeiro momento que algumas coisas precisavam ser ajustadas, mesmo sem ter ainda oficialmente por parte da FIFA uma exigência. Agora, Maurício, a Novo Hamburgo está passando por diversas etapas, é isso para que a comunidade entenda. Sim. Está competindo, concorrendo com outros municípios aqui da região? Da região, em termos. Nós temos Canoas, que já está no nosso catálogo. Mas são cidades que envolvem a grande Porto Alegre acerca da capital? Sim, sim. É importante também explicar. Quem vai definir para onde quer ir não somos nós. Nós cumprimos exigências para colocar o município dentro do catálogo. Nós não estávamos no catálogo. Esse catálogo é enviado para todos os países que vão participar do evento e as seleções, evidentemente, é quem vão escolher, dentro do que a gente apresentar, para qual lugar ela vai se dirigir. Ok. Bem, e na sua opinião, quais são as chances de Novo Hamburgo conseguir esta conquista? Eu diria que são grandes em função de que a gente tenha olhado o que os outros municípios têm feito. E, com certeza, posso te dizer, a gente está na frente aí, tranquilamente, de mais de 50% em termos de estrutura. Com certeza, a estrutura do estádio está à frente. Tem municípios que estão dentro do catálogo que nem o hotel não está dentro da cidade. Por exemplo, Canoas. Canoas tem o centro de treinamento da Ubra, mas o hotel é o Plaza São Rafael em Porto Alegre. A gente sabe como funciona a questão de trânsito, principalmente em horários de rush na BR-116. Eu, se fosse escolher vir para um lugar, jamais escolheria ficar em Canoas em função da logística que eu vou ter que fazer para me deslocar para treinamento e para hospedagem. Então, como eu diria, eu dei apenas um exemplo. Sim. Outras tantas cidades também têm esse tipo de problema, que aqui em Novo Hamburgo nós não temos. Nós estamos muito próximos do hotel, que foi selecionado, e do centro de treinamento. Bem, e existe uma data específica para essa definição? Eles não nos garantiram uma data. Falaram para nós que no final de setembro a gente teria já a saída, vamos dizer assim, o lançamento do segundo catálogo. Pelas informações que nós estamos recebendo, nós devemos estar presentes já no segundo catálogo como opção para as seleções virem para cá. Maurício, e existe alguma maneira da comunidade participar? Sim. Seja com a... Não só tirando as dúvidas, participando proativamente? Não, não, não. Bem, estão abertas as inscrições para voluntários que queiram participar do evento Copa do Mundo. Se estima em torno de 70 mil pessoas direto ou indiretamente ligadas com a questão operacional do evento. A Olimpíada agora teve 70 mil pessoas, 70 mil voluntários em Londres. Sim. Então, esse número, ou perto desse número, também vai ser necessário para que a gente consiga ter as condições mínimas de organização para o evento desse porte. Então, a comunidade que quer participar entra direto no site da FIFA, as pessoas entram, buscam a maneira como fazer, tem em português, não está em inglês isso, né? E ali, automaticamente, já aparece de que cidade que a pessoa é. Exatamente, exatamente. Tu te inscreve como se fosse inscrever num processo de seleção. É mais ou menos assim. Mas é uma maneira interessante do pessoal também poder participar. E a gente, com maior quantidade de pessoas já inscritas como voluntárias, também temos mais chances. Tá certo, então. Obrigado por sua participação, né? E desejamos todos uma boa sorte para a nossa cidade, com certeza. A gente está trabalhando bastante e eu tenho muita fé que ali na frente nós vamos já estar dentro do catálogo. Tá ok, então. Obrigada. Eu que agradeço.